Faz só um barco Tá Vou cair lá, que porra Coitado, cara Eu tenho que pular de um lugar alto, peraí É, eu também Corre, mentira, não deixa eu te acertar Pega a bola Eu caí, caralho Quero ver ele na chave agora, pá Ai, cara, ele sabe que ele tá te vendo, né Vou te dar uma elytra aqui, ó, calma Chico da puta Vai, tu, comenta todos os itens aí de novo Que eu perdi Ah, mas que bucita Ah, tá de sacanagem, deve ter Vai lá na caverna pegar os itens Oh, caralho Ah, me copo com o meu pegador Vai, eu não vou mais Toma aqui Esse não sobrevivência, seu filho não Peraí, Jô, peru, eu dropa a elata pro Kawan Dropa a elata pro Kawan aí, ô, João Pedro Quer dizer, dropa mais coisas pra nós voar Dropa bloco, João Pedro, pra nós subir e voar Tá fazendo o que aqui Ué Eu não tenho mais itens, porra Cadê o João Pedro? Tá tirando já Ah? Tá tirando Ah, quase como é que você quer que eu suba isso pra arrombar Faz escada Não entra na frente, Kawan Caralho Caralho Dá pra provir que esse dia Puta que pariu, você é muito ruim Só da ferritinha Tá errado, tá errado O que que é, o diabo? Você vai ver, cara Você tem que ver aí, que foi Que eu não sabia Não vai nada, filho Você quer esse Toma do seu cu, João Pedro Eu não fiz nada, né, muito Sem paz Ô, cara Eu vou achar outro lugar pra voar, vai O Biquentão tá ali no primeiro degrau Não é aquela pá com eficiência, mano Vai colocando a escada quando você faz subindo Ó, deixa eu dropar pra você a escada Aê Vem colocando a escada, né Pegar aqui a escada primeiro na inteligente O caralho, né, você sabe? Olha a porra da escada No seu cu Ah Vai, inteligente Pô, precisa dropar comida também, velho Verdade, né Vou jogar aqui de cima Caraca, já colocaram tudo aqui, é? Bora voar, galera Toca aí, Vitinho Toca Toca, Vitinho Coloca, Vitinho Ai, caralho Eu já tô voando Eu já tô voando Eu já tô voando Você tá batendo, desgraça Cadê você, João Pedro, seu bosta E aí, Cauã? Desgraça, vai tomar no cu Calma, eu tô dando volta Sai Eu tô mudando por quê? Olha lá, eu tô tomando dano Vai tacar a frase na sua mãe Você tá mudando também, Cauã? Não, eu tô Eu tomo, não sei por quê, olha lá, ó Vem, vem, vem Olha lá Eu tô mudando por quê, caralho Caralho Tão as listrondo Que que é isso? Sei lá Você também toma? Não Ah, vai tomar no cu Pega, João Pedro, pega Pega, pai Ah, perdi minhas coisas agora Que que é isso? Será que dá pra entrar? Dá pra subir em cima, ó Olha isso, mano Pode dar o bugado Vai tomar O olho Vila, Tua, puta Fica muito ruim, velho Pode pegar minhas coisas, não É minha Eu me morri é caro O seu é ali, ó Pega lá Ih, ó Pega essa carne aqui, ó Ah, o cara nem colocou as escadas aqui ainda, velho Eu morro do lado, seu vazarito Ô, cadê o melhor? É do outro lado É do outro lado Agora eu morri por tu Morri por quê? Morri por causa do mesmo negócio que você morreu É do outro lado É, é verdade Eu tô colocando o mais, foda-se Foda-se Por que posso? BUM Puta que pariu Sai daí, Vitinho Não pega minhas coisas, caralho Achei as, mano Você pegou minha elytra, filho da puta É da minha Eu que morri aqui, caralho Eu que acabei de cair na sua frente Você pegou minha elytra Eu tinha duas elytra Você tinha mudado duas, foda-se Meu, dá uma então, caralho Ô, pega pra mim de novo Que eu morri aqui e perdi Foda-se, procura aí Ô, desgraça Ah, banha no criativo Não vou mais trocar Essa porra Seu preto não vai ficar mais Você não faz nada Você fica fugindo Você que tá me matando com festa Foda-se Pode ficar estressado, porra Ele caiu da escada de doente Ô, eu também tô morrendo Por causa dessa desgraça Eu não tô reclamando com você, caralho Você é o único que reclama Deixa eu, a vida é minha O carro também não reclama lá Sua puta Você ganha sua mãe Que isso é foda, minha mãe Pega eu agora Vai, Jô Tá difícil pra mim acertar aqui, ó Vem, seu bosta Vou ter que cortar os palavrões que eu falei Vem, Jô Piro Toma no cu Seu bosta Seu bosta Vai Acerta uma flecha Eu aqui, ó Eu só vi ele caindo na escada Não conseguiu abrir o negócio Na edição, eu vou colocar ele Por que eu tô tomando dano, velho? Ah, não Eu entrei no derrante Vai, foda-se Ai, caralho Cadê o João Pedro? Esse lixo Mata eu então, seu bosta Tô só girando aqui, ó E aí, seu bosta? Por que que eu tô morrendo com essa merda, velho? Você não tá O cara tá batendo no cavalo O que foi, tá difícil aí, João Pedro? Você não pode ir longe, caralho Você sobe E aí? Chega a porta aí Como que o carro morreu pro João Pedro? Você quer entender isso Eu morri porque eu tava no chão, mano Não, voando Eu não morri porque eu tô morrendo por aí Ah, foi pro estrondo também? É, foi pro estrondo Cadê ele? Ei, ei, ei Pega Olha o carro aqui também Pega Olha o carro, bora uma corridinha Pega Olha que engraçado o carro morreu, deixando as perninhas Pega Pega Ah, filho da puta Caralho, sentou aí Que arrompado Eu fui de frente com ele Eu fui de frente com o que você também Que tá assim? Dois antigadões e dois cognitivos Vai então Mostra, não é certo E nem me deram, bota aí Por que eu tô no criativo? Sai no criativo, viu, Cauã Vai, me teleporta aí Me colocar no criativo Fui eu que coloquei como operador Foi o doente do Vitinho, eu acho Eu não, nem encostei no C Teleportar mesmo Pique, você não sabe teleportar não, caralho Não dá um caralho Foi ele que colocou no criativo Se doente Por que você colocou no criativo, caralho? Por que você colocou no criativo, velho? Eu não coloquei você no criativo Vai tomar no seu cú, meu filho Pega Filha da puta Deixa a nele subir lá em cima Cadê o Vitinho pra ajudar eu? Cadê os dois? Ah, entra aí no dedo Filha da puta O que você quer? O João Vitinho também O João Vitinho O João Vitinho Aí, caralho Vamos pro time mais pra você Deixa ela subir primeiro, seu viado Tá bom Falando do João Pedro Tá, ó, tá Tá preparado, caralho, pra voar? Ô, vai tomar no seu cú, João Pedro Vai se fuder Vai tomar no seu cú, Vitinho Me quer ouvir Você tá bem aqui em cima Eu tô do outro lado Eu não estava perguntando o que você tava Vai logo, sobe, sobe, sobe Deixa ele subir no seu padeiro Deixa eu colocar Deixa eu colocar o Kawano sobre a vivência Boa Ô, você me comprou também Tem que colocar o modo de jogo sendo criativo Não o modo de jogo todo mundo Pera aí, Joker Deixa nós subir lá em cima, seu corno Ô, você vai ter que pegar mais elitro É no de baixo Para, puta, puta, meio Você é muito doente, cara Eu só vi o carro caindo Ai, cara Pronto, já tô voando nessa penga Ai Ai, eu tomei dano de do Porque essas porras não Coloca no modo normal, você é muito burro Tá no modo Você não sabe, né Para de tomar dano dos graus Foi Foi, caralho Filha da puta Desgraça Eu tô tomando dano daquele bagulho de novo Pera aí, vou ter que me matar então Pronto, me matei Deixa eu ver o que você tava fazendo Não, pelo amor de Deus Tá saindo Não, não sei Por que eu desisto de novo, velho Eu desisto do seu, cara Eu desisto de tudo Já, eu desisto de tudo Eu desisto de tudo Eu desisto de tudo Vai, Joker, mata logo, vem, vem Eu sou de graça Ai, filho da puta Fica pra criar ti Ai, eu não tô nem no jogo Ai, gente, você caiu então, vizinho Ai, me coloca no operador aí Me coloca no operador, velho Passei o saco O Vitor, você tá fudendo o modo É o negócio do jogo, velho da puta Módulo pessoal de jogo Coloca criativo É o negócio do jogo, velho da puta Por que, você saiu o fudinho de jogo Pra você falar de gelar o saco, caralho Vai tomando por você que é um rosto aí Fica reclamando Que, quem me teleportou pra aldeia Você me teleportou na aldeia, seu rombado Ai, caralho Espera aí, você Alça aí em cima Vou ficar só rodando as escadas Pronto, caralho Espera aí, eu vou fazer uma agulha aqui Tá uma bosta, né, pessoal Caralho, caralho, cochei aqui O que? O lugar da janeira lá Como é que eu volto onde tá o João Pedro? Ó, deve estar nessa posição Não tem que parar Tô retornando, tá Estilo do gavião Eita porra Ai Como, como, caralho Como Olha o dedo Nossa senhora Ai, João Pedro Eita porra, passou perto essa flecha Calma aí Calma aí, João Pedro Não, cara, saiu com o nó Que eu voando Você saiu do jogo Que eu voando Fica do puto Eu vou morrer Olha que eu nasci Eu vou cair Eu vou morrer Se eu desigual O povo não é meu? O povo não é meu Eu vou morrer Eu vou morrer